Em Viamão existem três comunidades quilombolas, onde vivem cerca de 100 famílias. A maior delas é o quilombo Peixoto dos Botinhas, com aproximadamente 60 famílias. Nós fomos até lá para aprender a fazer uma receita tradicional da cultura dos quilombos. No município de Viamão, a 40 quilômetros de Porto Alegre, está localizado o quilombo Peixoto dos Botinhas, com aproximadamente 60 famílias. Um pouco antes da abolição da escravatura, chegou aqui em Trespaço, um lugar que tem aqui próximo às lombas, um grupo de negros fugitivos. Esses negros vieram da África, vieram nos porões do navio negreiro. E eles estavam sendo trazidos para ser vendidos para os estanceiros, senhores de engenho. Então, esse barco, quando ele chegou aqui na Lagoa dos Patos, esse barco ancorou. E aí, ali, houve uma revolta, houve uma batalha sangrenta. E ali é onde muitos morreram, mas muitos conseguiram fugir. Então, quando eles fugiram, eles se embrenharam nos banhados, onde tinha muita vegetação alta. E por ali eles conseguiram fugir. E de lá, de lá de onde eles fugiram, eles avistaram aqui nas lombas, que é um lugar bem alto. E eles avistaram e eles seguiram nessa direção. Então, eles se alojaram ali, num lugar onde eles pudessem avistar para todos os lados. E ali eles ficaram, se alojaram e ali eles fizeram, começaram a construir seus ranchos. E nesse grupo de africanos, veio quatro mulheres. Veio a Antônia, a Polônia, a Fortunata e a Maria da Conceição. Essas mulheres, essas quatro líderes africanas vieram no grupo. E mais adiante, essas mulheres casaram. A Fortunata, ela casou com Vitorino Peixoto. Ela casou com Vitorino Peixoto, onde tiveram vários filhos. E entre esses filhos, tem o José Vitorino, que casou com a Liberalina. E esse José Vitorino, tiveram também vários filhos, aonde ele e esses filhos formaram um conjunto musical, que chamavam-se os Botinha. Então, essa é uma das razões que tem o nome Botinha. Então, esses filhos formaram esse conjunto, os Botinha, e eles tocavam em todas as partes, toda essa região. E por que Botinha? Naquela época, era a época que se usava bota, sabe? E não era muito comum o negro usar bota, porque o negro sempre não tinha muitas condições. Então, aquilo ali chamou a atenção, né? Mas eles eram bem vaidosos e tocavam, então eles se trajavam bem. Então, eles usavam bota e o pessoal comentava, ah, quem é que vai tocar no bairro? Ah, vai ser os Botinha. Nós estamos na atual sede da Associação Quilombola Peixoto dos Botinhas para aprender a fazer uma receita de que bebe com charque. E, DG, essa é uma receita bem tradicional na cultura dos quilombolas, né? Conta um pouquinho para nós dessa história. Sim. Desde que eu, menina ainda, que faz tempo, no quilombo, se usava muito o que bebe com charque. E até hoje. Porque a abóbora, a gente tinha abundância, né? E o charque era a maneira como eles conservavam a carne. Para não estragar, que não tinha geladeira, né? Conservavam a carne no sal. Então, esse... E, unindo as duas coisas, se saiu essa receita de que bebe com charque, que é tradicional aqui. Bom, antes da gente começar a fazer a receita, eu gostaria de registrar que a gente tem hoje, nos acompanhando aqui, uma plateia, né? Que está acompanhando essa receita. O Antônio, que é presidente da associação. A Nilva, que é secretária da associação e artesã. A Regina, coordenadora de assistência técnica com agricultura familiar quilombola da EMATER. O Alexandre, técnico da EMATER de Viamão. E a Alessandra e a Zenilda, que também são integrantes da diretoria da associação. Para começar, então, a gente vai levando os ingredientes lá para o fogão. É isso, DG? Sim, nós estaremos. Vamos fazer o que bebe. Para fazer o que bebe, você vai precisar de 1 kg de abóbora cortada em cubos, 1 cebola pequena, 1 1⁄2 colher de sal, 3 colheres de óleo, 3 colheres de açúcar, e 3 colheres de farinha de milho. E para fazer o charque, você precisa de 1 kg de charque dessalgado, cozido e desfiado, e 2 cebolas grandes cortadas em pétalas. Começamos, então, refogando a cebola. Vamos refogar ela até ficar bem douradinha. Para depois colocarmos, então, a abóbora. Agora que a cebola está dourada, vamos colocar a abóbora. Tapando a panela, por dentro de... No prazo de 10 minutinhos, ela vai estar pronta. Aí a gente mexe ela bem mexida, que ela vai se transformar num purê. Aí colocamos o açúcar e um pouquinho de farinha de milho para dar a liga. Vamos destapar a panela, ver se já está cozido a abóbora. Ó, está desmanchando. Agora está na hora de colocar o açúcar, 3 colheres de açúcar. 3 colheres de farinha de milho. E voltando ao fogão. E mexe-se até cozinhar. Agora, essa farinha precisa ser cozida, senão ela vai ficar com gosto ruim. O ponto dele é esse aqui, é um cremezinho, sabe? Assim, um purêzinho. Vamos preparar agora o charque, então, né? Primeiro a gente coloca o óleo, um fio de óleo na panela. A gente corta a... Cozinha o... Desalga, cozinha o charque, depois desfia. Ele fica prático, assim, com a... Com o garfo e a faca, ele fica bem desfiadinho, assim, ó. Esse já está dessalgado. Esse já está dessalgado, cozido e desfiado, já. Então, vamos para a panela, já com óleo. É só dar uma refogada nele, porque ele já está cozido. E... E tá... E depois experimentar o sal, para ver como está. Enquanto isso, frite a cebola. Eu não coloquei o sal na cebola, porque o charque tem muito sal. Então, a gente vai experimentar, depois de colocar a cebola aqui, a gente vai experimentar para ver como é que está o sal, tá? Vou colocar aqui um temperinho com cebolinha, um punhadinho, assim, ó. Cebolinha, alho desidratado e um orégano. Só para dar um gostinho. Como a cebola foi frita, eu vou tirar o excesso da gordura e colocar no charque, ó. Por cima do charque. Vamos mexer o charque com a cebola. Agora vamos colocar um temperinho verde para dar um gostinho. Na época que eu era pequena, a comida não tinha muita fartura, não. A carne, né? A gente não tinha muita fartura. Então, usava o desfiado para render e para enganar, né? Então, a gente colocava o desfiado por cima do que bebe. Assim, ó. A gente coloca o desfiado por cima do que bebe, que aí dá a impressão de que é bastante. Mas, graças a Deus, tem bastante aqui na panela, viu, gente? Está pronto o que bebe com o charque da nossa região. E agora, com o prato já finalizado pela EDG, nós estamos aqui também com a Regina e o Alexandre da EMATER. E a Regina vai nos falar um pouquinho sobre essa tradição desse prato nas comunidades quilombolas, né, Regina? Claro. As comidas de comunidades remanescentes de quilombo, elas trazem muito da memória culinária de África para o Brasil, né? Então, comidas à base de pirão, né, e polentas, angus, fazem parte da culinária de origem africana, né? E tem uma inteligência nesses pratos, porque eram pratos práticos, rápidos de fazer, se serviam de toda biodiversidade local, né? Práticos e rápidos porque essas pessoas trabalhavam muito, então o tempo dedicado ao preparo era menor. E o melhor de tudo é com alto conteúdo nutritivo, era uma comida adaptada para o estilo de vida dessas pessoas. Além de ser uma comida fácil de ser repartida entre muitas pessoas. Quando tu faz um angu, um pirão, uma polenta, tu sempre pode aumentar um pouquinho mais, né? Não tenho dito popular, vamos botar água nesse pirão. Então, tem... Esse prato, ele é praticamente uma parte da memória culinária e da cultura africana no nosso estado. Essa história desse prato que até hoje continua tão típico, tão tradicional, continua sendo uma ótima opção para alimentação. É, e sem falar no charque, né? Que é... O charque é um produto que faz parte da própria cultura e da culinária gaúcha, né? Mas nós temos que lembrar que o charque, ele era produzido exatamente para alimentar as pessoas que eram escravizadas naquela época. Eram produzidos por pessoas escravizadas para alimentar pessoas escravizadas em outros estados do Brasil, né? Então, também é uma marca da cultura de origem africana aqui no Rio Grande do Sul. E o Alexandre, que é o técnico da EMATERA aqui no município de Viamão, que realiza esse trabalho com os quilombolas aqui no município, né? Alexandre, como é que é esse trabalho aqui? A extensão rural aqui, ela visa atender todas as vulnerabilidades que estão dentro dessa comunidade. E a gente entende que uma delas pode ser a vulnerabilidade cultural. Então, a culinária pode ser algo que possa provocar o sentimento de pertencimento, principalmente do jovem, sobre aquela comunidade onde ele está inserido, onde ele vive. é para provocar justamente o sentimento de raiz para que daí, dessa forma, por intermédio da extensão, a gente possa, então, trabalhar as outras lacunas como a produtiva, o acesso à comercialização e tão mais ligado à questão técnica que a EMATERA está envolvida, né? Vamos convidar os colegas e convidados aqui presentes para fazer essa degustação nesse almoço tão esperado, né? Música Música Além de ser um alimento tradicional da cultura dos quilombos, como vimos na reportagem, é um alimento rico em vitaminas e minerais. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com barra ematerrs www.emater.che